Música Boas Plitters, sejam bem vindos a mais um Glogue, desta vez quero-me centrar sobre os jogos de nova geração ou melhor, os jogos que também vão ser lançados para a Playstation 5 e para a Xbox Series X já sabemos que a Microsoft não tem nenhum jogo pronto exclusivo para a sua nova consola o Hello Infinite era um jogo de lançamento, era um jogo muito esperado e era certeza um jogo que iria vender muitas consolas, é assim que funciona nesta indústria mas a Microsoft dá uma nova estratégia, como sabemos, prefere apostar num catálogo vasto dedicado ao Game Pass mas já lá vamos, vamos falar primeiro da Playstation 5 sim, que aposta nos seus exclusivos como sempre fez, cada lançamento de uma nova consola há sempre alguns títulos novos alguns feitos in-house pelos seus estúdios internos, outros são agarrados exclusivamente não sabemos se são temporariamente ou não e outros são simplesmente licenças que são atribuídas a estúdios internos posso começar pelo exemplo do novo Sackboy, a Big Adventure, que foi produzido pela Sumo Digital é um estúdio que faz muitos jogos, eu chamo-lhes mercenários, um estúdio que faz jogos de qualquer série adaptações ou sequelas de séries conhecidas eles conhecem muito bem o Sackboy porque eles fizeram o Little Big Planet 3 entre dezenas e dezenas de outros jogos de outras séries mas para a Playstation em concreto eles já conhecem o quanto à casa e portanto o Sackboy, a Big Adventure, até foi um jogo que foi mostrado na apresentação da Dashboard da Playstation 5 que é um jogo que promete bastante, eu sou fã do Little Big Planet até quando anunciaram o primeiro Little Big Planet para a Playstation 3 sem sequer saber todo o fenómeno que iria ser em torno da comunidade de produção de níveis e de experiências diferentes só o jogo de plataformas em si, aquela estética de tecidos e de panos aqueles bonequinhos muito giros e a física que o jogo introduziu na altura eu fiquei completamente rendido quatro jogadores a jogar um jogo de plataformas na altura era algo tipo, uou, muito fixe este volta um bocadinho às raízes é um jogo de plataformas 3D também assim mais aberto mas promete bastante, bastantes power-ups bastantes segredos para descobrir enfim, não sabemos assim muito bem sobre o jogo mas espera-se que esteja pelo menos ao nível dos primeiros títulos é isso que eu espero continuando então na Playstation 5 vamos ter, sei lá, quase uma dezena de jogos exclusivos quando eu digo exclusivos são jogos que à partida não vão sair na Playstation 4 alguns vão sair eventualmente no PC portanto estamos a falar, por exemplo, o Godfall que é um exclusivo de Playstation 4 no que diz respeito a consolas é um jogo novo da Gearbox um RPG de ação também não sabe muito sabe-se que é um jogo que mete deuses ao barulho e vai sair para PC também portanto, pelo menos para já não sabemos se é um exclusivo temporário para o Playstation 4 se eventualmente vai sair na consola da Microsoft mas para já é um dos lançamentos aliás foi um dos primeiros títulos Next Gen que foi anunciado então, Godfall temos obviamente o Spider-Man Miles Morales que vai ser no lançamento é um jogo que tem causado controvérsia por causa da situação das atualizações da Playstation 4 o jogo vai ser também para o Playstation 4 são quase dois jogos num só é a aventura original digamos, remastered para a Playstation 5 e depois uma espécie de DLC uma expansão bem ao género daquilo que aconteceu com o Uncharted por exemplo e eles prometem, sei lá uma história de 7 ou 8 horas para este Miles Morales que por si só é bastante bom para uma expansão portanto, vai ser também no primeiro dia Spider-Man Miles Morales outro jogo que está em todas as consolas de Playstation 5 é o Astros Playroom vem pré-instalado na consola portanto, à partida se não tiverem budget depois de comprarem a Playstation 5 vão ter pelo menos um jogo Next Gen um jogo novo exclusivo para a Playstation 5 e meus amigos o Astros como é que se chamava? eu não me lembro bem o Astros que saiu para a Playstation VR era muito, muito bom provavelmente um dos melhores jogos que eu joguei de plataformas eventualmente para a Playstation VR era uma experiência brutalíssima os mecs são muito giros jogo de plataformas não sei bem como é que vai ser esta nova experiência este novo jogo digamos assim mas pronto vai ser gratuito portanto não podemos nos queixar muito obviamente se é uma oferta que vem pré-instalada na consola pelo menos este jogo podem contar com ele outro jogo que vai sair também no lançamento da Playstation 5 é o Bugs Next é um jogo translocado não fosse feito pela mesma equipa que fez o OctaDead que é o jogo mais marado que eu joguei não sei se também se é um exclusivo temporário ou não mas para já está listado só como Playstation 5 e é um jogo ao que parece comemos frutas e criaturas vivas como sei lá morangos ou um insecto qualquer e transformamos partes do corpo com as habilidades das criaturas que engolimos enfim logo pelo nome para ver se algo translocado também vamos ver outro jogo muito interessante é o Destruction All Stars e é um jogo que mistura o clássico Destruction Derby arenas carros a chocarem-nos com os outros para se destruírem que a particularidade neste jogo de podermos sair do carro e andar a pé portanto fazer uma pega de tores espécie de pega de tores com os carros não sei bem a experiência mas tem muito bom aspecto este jogo obviamente que a joia da coroa de todo o catálogo inicial da Playstation 5 será o Demon's Souls é um jogo que é um remake lá está quando entramos numa nova geração e um remake de um jogo que aparentemente já o conhecemos é a estrela do catálogo inicial algo estranho se passa nesta indústria portanto é um à parte não quer dizer que o jogo não seja excelente eu quero jogar porque eu não joguei o original lá está é um jogo criado de raiz portanto uma experiência nova em termos de remake vamos ver como é que como é que ele está mas como foi um jogo que foi tão peculiar na sua altura foi o precursor digamos assim do Souls Likes portanto o Dark Souls só existe por causa deste Demon's Souls criado inicialmente pela From Software só que foi na altura um jogo muito nicho foi um jogo um RPG super difícil que foi catalogado como impossível um jogo em que era só mesmo pós-duros enfim eu conheço pessoas que jogaram na altura que me falavam do jogo e só pela descrição eu disse logo mantém-me longe desse jogo que eu não quero andar a perder e a ser obviamente ser triturado pelos inimigos mas pronto Demon's Souls hoje em dia tem um novo fogo é uma série ou um estilo de RPG muito popular atualmente e obviamente que é por causa disso que o Demon's Souls é também um dos jogos mais esperados na entrada da Playstation 5 no mercado por fim o último jogo exclusivo e reparem 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 jogos exclusivos é o The Pathless é um jogo muito curioso da Giant Squid que nos trouxe o Abzu o Abzu foi uma experiência no fundo do mar super colorida super fixe eles têm um novo jogo de Patlus que somos basicamente um arqueiro com uma águia portanto temos que andar a matar inimigos na floresta muito rapidamente parece-me ser frenético combate um jogo que tem muito boa pinta portanto é um jogo que eu estou muito interessado em experimentar temos depois obviamente jogos que não se sentem exclusivos temos mais um exclusivo que não é no dia de lançamento mas é na janela de lançamento significa que a consola sai entre novembro e dezembro se calhar ainda há tempo do natal vai ser lançado então Ratchet & Clank Rift Apart grande jogo pelas apresentações foi um dos jogos que mais mostrou o potencial do SSD da Playstation 5 o carregamento de níveis completamente diferentes só deles entrarem num buraco estão num universo de repente um no outro no tempo dos piratas depois estão no espaço enfim jogo brutal obviamente ainda por cima para quem gosta da série Ratchet & Clank eu gosto muito é um dos jogos uma série brutal em todas as Playstation que foi lançada desde a Playstation 13 ou as adaptações que foram feitas para a Playstation 4 e eu espero muito jogar este jogo não sabemos bem a data de lançamento é na janela é escondida em janela é ali não é na primeira vaga de jogos é talvez na segunda vaga e depois então temos os jogos multiplataformas e obviamente que vão sair na Playstation 5 temos o Cyberpunk provavelmente vai ser o jogo grande jogo de nova geração eu acho que o pessoal não vai comprar nada destas coisas exclusivas pensou por comprar o Cyberpunk seja para a Playstation 5 seja para a Xbox CDX haver o hype que o jogo está a causar portanto é um jogo que eu também espero muito não fosse a CD Projekt a sua produtora do Witcher da série do Witcher portanto eu gosto muito do estúdio gosto muito deste ambiente cyberpunk quem é que não gosta ao fim ao cabo e penso que vai ser o grande jogo grande jogo de início destas consoles portanto os senhores da CD Projekt saibem muito chegar e digamos assim cheguem para lá todos os lançamentos nova geração nós estamos cá vamos ver vamos ver se isso vai confirmar ou não outros títulos de lançamento e assim vamos entrar já no campo da Xbox One temos o Assassin's Creed Valhalla que vai ser no caso da Xbox até em Smart Delivery aliás a Microsoft lançou uma série uma lista de jogos apesar de não ter exclusivos como a gente já como eu já disse o Halo Infinite infelizmente foi adiado para o próximo ano ou vamos lá ver para quando é que ele foi mas há uma série de títulos já foram lançados outros multiplataformas muito recentes temos então Watch Dogs Legion da Ubisoft o Dirt 5 da Codemasters e o Assassin's Creed Valhalla são 3 jogos novos portanto independentemente da consola que escolherem são jogos multiplataformas incluindo PC portanto poderá ser uma boa estreia uma boa novidade digamos assim para se estrearem numa das duas consolas no caso da Xbox One então como eu disse temos um catálogo muito grande do Game Pass os jogos são todos compatíveis e o que a Microsoft quis obviamente salientar é o Smart Delivery que é a tecnologia que otimiza os jogos portanto e são compatíveis vocês já tiverem esses respectivos jogos na Xbox One podem simplesmente atualizá-los e terem acesso aos jogos tal como se os comprassem igual se os comprassem para Xbox Series X portanto quem não tem o jogo pode comprar a versão Xbox Series X e tem o jogo todo atualizado otimizado para a nova consola quem tem a versão anterior faz então a atualização gratuitamente daí Smart Delivery é exatamente isso que quero dizer e podem então aceder o Assassin's Creed Valhalla é um desses casos portanto multiplataformas como eu disse Borderland 3 Bright Memory Coasing Royale eu não vou dizer todos vou salientar aqui os mais importantes o Devil May Cry 5 Special Edition foi anunciado pela Capcom exatamente para ser lançado nas novas gerações de consolas Dirt 5 já tinha dito The Falconer é outro jogo que vai beneficiar do Smart Delivery depois temos jogos in-house portanto exclusivos da Microsoft mas obviamente já lançados anteriormente o Forza Horizon 4 o Gears 5 o Gears Statics que saiu no PC muito bom de estratégia por turnos o Grounded que é o Survival da Obsidian portanto são jogos internos dos estúdios vai lá os exclusivos da Microsoft digamos assim mas já foram lançados anteriormente na Xbox One depois temos NBA 2K21 Ori and Will Wisps obviamente outro exclusivo da Microsoft Sea of Thieves outro exclusivo neste caso da Rare quando eu digo exclusivos são exclusivos do catálogo da Microsoft mas obviamente que são jogos que estão a ser otimizados com o Smart Delivery enfim temos uma série de jogos o WRC 9 a Yakuza Like a Dragon e vários outros títulos portanto não faltam jogos para jogar de forma otimizada assim vamos ver se a otimização e se nos sentimos que estamos na nova geração com estas atualizações dos próprios estúdios que atualizaram e têm todo o interesse em nos oferecer experiências next gen digamos assim pelo menos em termos de gráficos em termos de otimização de tempos de loading enfim uma série de novidades para estas duas novas consolas estou bastante ansioso estamos a chegar estamos em contagem decrescente para a nova geração de consolas seja a Playstation 5 seja a Xbox Series X enfim vocês sabem que eu defendo e mesmo para PC meus amigos era isso que eu ia dizer vocês sabem que eu defendo é os videojogos independentemente das plataformas eu quero é novidades e por isso é que eu estou sempre a brincar como é que o pessoal está todo entusiasmado com jogos como Demon's Souls que é um jogo que já conhecemos quer coisas novas e há aqui algumas coisas sobretudo na Playstation 5 que vão estrear que eu estou curioso por experimentar e obviamente vou tentar trazer-vos informações reviews destes jogos o máximo possível de jogos que eu poder obter obviamente e depois ter tempo também para vos trazer as reviews não se esqueçam digam nos comentários quais são os jogos que vocês mais estão ansiosos se obviamente forem atualizar as vossas consolas ou se adquirirem tanto a Playstation 5 como a Xbox Series X partilhem comigo quais são os jogos que vocês vão comprar no dia 1 da consola se for o caso qual é o jogo que vocês vão estrear se vão ao catálogo de retrocompatibilidade e aí já entramos no outro domínio malta temos sei lá quase mil jogos otimizados para a Xbox Series X e para a Playstation 5 da Playstation 4 acho que são alguns mil alguns mil não dois ou três ou quatro mil jogos otimizados eu outro dia tropecei nesses números enfim são muitos jogos só havia no caso da Playstation 4 só dez jogos uma dezena deles ou até menos alguns deles até já estavam a ser atualizados não sabendo se iam chegar a tempo ou não do lançamento da consola mas em breve vão estar atualizados para estarem otimizados para a Playstation 5 mas é um catálogo impressionante portanto retrocompatibilidade nas duas consolas está assim confirmado e é uma boa notícia obviamente para quem quer sei lá arrumar as consolas antigas na caixa que é o que vai acontecer comigo para dar espaço às novas consolas eventualmente vou abrir espaço depois quando as tiver obviamente e muita gente fica contente se tiverem que amortizar o valor das novas consolas vendendo as anteriores obviamente também o podem fazer mantendo a sua libraria de jogos portanto tudo é possível nesta nova geração que está aí mesmo à esquina malta obrigado por assistirem digam então nos comentários quais são os jogos que vocês mais antecipam deixem um like para apoiar este vídeo é sempre muito importante ter o vosso feedback para podermos aqui falar mais sobre esta indústria maravilhosa de videojogos obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo O que é isso?